Eu queria falar agora um pouco sobre o tipo de cabine, os tipos de cabine que tem no cruzeiro. Você tem cabines com varanda ou cabines internas ou cabines externas que tem apenas uma janela. A gente sempre recomenda, para uma experiência mais gostosa, uma cabine externa ou com varanda. Nunca uma cabine interna. A diferença às vezes é pouca e o tipo de experiência que você tem é totalmente diferente. Em geral, as pessoas viajam acompanhadas, dividem uma cabine. E quando uma pessoa viaja sozinha, geralmente as companhias cobram o valor da cabine para essa pessoa que está viajando sozinha. Mas existem algumas companhias que têm a opção para aquelas pessoas que viajam sozinhas e que não cobram esse adicional, não cobram o valor da cabine toda e dão um valor especial para a pessoa que está viajando sozinha. Então, vale se informar, vale perguntar, porque tem cada vez mais essa preocupação de uma tensão com aqueles viajantes solitários.